Atenção, senhores vereadores. Tomar os seus devidos lugares, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso amigo Romildo Formigão para fazer a leitura do texto bíblico. Há um que parece rico, não tem nada. Há outro que parece pobre, achando-se no meio de muita riqueza. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o que é pobre não suporta a increpação. Palavra do senhor. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Quero convidar o tenente Passos e a do Siné para fazer parte da mesa. Fazer um favor. Convido o secretário dessa casa para fazer a leitura da última ata. Ata número 2448-2017, sessão ordinária da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos nove dias do mês de agosto de 2017, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, o senhor presidente, vereador Flauzinho Domingos da Silva Neto, secretariado pelo Edil Amaury Charles Oliveira, compareceram ainda os vereadores de Nô Cândido Vieira, Alim Moussafá Carfané, Daniel Jacinto Borges, Jesmar José de Azevedo, José de Oliveira, Noêmia Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues Campos. Foi indicada junto à presidência da casa, ausente o vereador Romildo Raimundo Rodrigues. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto a presença de sessão, convidando o vereador de Nô Cândido Vieira para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, submetido à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Iniciando o expediente, o senhor fez a leitura do ofício número 46 de 2017, endereçado ao senhor prefeito municipal, José Antônio Vieira Neto, assinado por todos os vereadores. Ainda o expediente de autoria do vereador Neto Carfã foi apresentado ao projeto de lei número 98 de 2017, dispõe sobre a denominação de logradouro público e da uso de providências. O vereador Daniel Alcinto Borges foi apresentado ao projeto de lei número 99 de 2017, dispõe sobre a instituição da meia-entrada em eventos artísticos cinematográficos e culturais e esportivos para doadores regulares de sangue em Tumbiara e da uso de providências. Encerrando o expediente do dia, de autoria do vereador Falzinho Domingos da Silva Neto, foi apresentado aos seguintes projetos de leis. O projeto de lei número 89 de 2017, cria o Polo Cultural da Terceira Idade, de Tumbiara. O projeto de lei número 90 de 2017, dispõe sobre a criação das oficinas de produção e das outras providências. O projeto de lei número 94 de 2017, institui a prioridade na marcação de consultas médicas na região municipal de saúde e da outra providência. O projeto de lei número 94 de 2017, dispõe sobre o diagnóstico de gestão de importadores do vírus HIV, e prevenção de transmissão do mesmo aos férias de crianças e recém-nascidos da outra providência. O projeto de lei 95 de 2017, cria o programa de saúde do trabalhador no município de Tumbiara e da outra providência. Ordem do dia. De autoria do vereador Maurício Charles Oliveira, foi aprovada em primeira sessão. O projeto de lei 66 de 2017, dispõe sobre a criação do centro de referência de atenção à saúde da pessoa idosa de Tumbiara, Goiás e da outra providência. Também em primeira votação de autoria do vereador Daniel Jacinto Borges, foi aprovado o projeto de lei número 71 de 2017, cria o programa Prato da Casa, que estabelece a obrigatoriedade, disponibilização e oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentos locais na abertura de eventos musicais que sejam promovidos pela Prefeitura Municipal. Encerrando a ordem do dia, de autoria do vereador Flauzinho Domingos da Silva Neto, foi aprovado em primeira votação o seguinte projeto de leis. O projeto de lei nº 65 de 2017, dispõe sobre a obrigação das concessionárias, empresas públicas ou privadas, da reconstrução das ruas e passeios de logradores públicos. O projeto de lei nº 70 de 2017, cria a comenda por ato de bravudo do município de Tumbiara. O projeto de lei nº 73 de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os hospitais possuírem marcas de mencionadas pessoas obesas. O projeto de lei nº 74 de 2017, dispõe sobre o programa Disque Solidariedade e da Oso Providência. O projeto de lei nº 75 de 2017, assegura o acompanhamento familiar e o responsável legal ao idoso e portador de deficiência que necessita de internação, enfermaria, hospitalar e da Oso Providência. O projeto de lei nº 76 de 2017, dispõe sobre a fixação de avisos educativos no interior de veículos de transporte coletivos do município de Tumbiara. O projeto de lei nº 77 de 2017, dispõe sobre a possibilidade de empresas privadas executarem a reforma de prédios públicos e equipamento do município para o fazer manutenção de áreas públicas beneficiando-se com a publicidade da Oso Providência. E do Poder Executivo Municipal, também em primeira votação, por unanimidade, o projeto de lei nº 021 de 2017, dispõe sobre a realização de feiras itinerantes intermunicipais no município de Tumbiara. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que depois de lida aprovada, levará a assinatura dos seus responsáveis. Sala Sessões da Câmara Spau, Estado de Goiás, aos 9 de agosto de 2017. Esta ata encontra-se em votação. Esta ata encontra-se em discussão. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. aprovados em primeira votação. Questão de hora, presidente. Pois não, vereador? Quero ver com todos os vereadores a possibilidade de antecipar a sessão de amanhã para hoje, que tem uma comissão de vereadores que irá à Goiânia, no TCM, amanhã. Consulto plenário. Os vereadores são favoráveis à antecipação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri